Boa noite, obrigada pela presença de todos, é um prazer estar aqui com o querido Sérgio Cister, homenageando ele nessa noite, com nossos amigos, todos os artistas também. A gente vai conversar um pouco sobre o trabalho do Sérgio. Queria apresentar Bruno Danley, artista, Laura Vinte, artista, Sérgio e Paulo Monteiro, artista. E eu sou Camila Bechelani, trabalho aqui na galeria e trabalho com os artistas e faço relações institucionais aqui. Pra quem não conhece a gente, obrigada. Bom, às vezes eu escrevo também. A gente tem, inclusive, falar e escrever, né, Sérgio? O Felipe Escovino foi o crítico convidado, a gente comissionou um texto, pra quem quiser ler sobre o texto do Felipe sobre o trabalho aqui, todos os trabalhos sobre a exposição. Tem um panfleto, um caderninho bem ali na frente, na entrada da exposição, com o texto do Felipe. E eu queria começar falando justamente sobre uma questão que o Felipe levanta, que os trabalhos que estão reunidos aqui fazem parte de três momentos diferentes. São três séries de trabalhos diferentes. Então, eu acho que você me disse se eu estou errada, mas que é talvez a primeira vez aqui na galeria que você reúne trabalhos de diferentes momentos, né? A gente não está mostrando só trabalhos recentes ou só trabalhos de uma década. A gente tem os primeiros trabalhos ali dos anos 80 e 90, de 1990, aqueles dois monocromos, né? E as caixas e um pontaletes também, um trabalho da série Pontaletes, né? Então, eu queria fazer uma pergunta para o Sérgio, né? Sobre a relação desses trabalhos, o que que levou a... E a gente tem os desenhos, né? Do papel coro também. Então, são trabalhos de diferentes momentos. E o Sérgio estava me falando, eu até estava assistindo um vídeo antigo também, no qual ele fala que no ateliê as coisas vão e voltam, né? Não tem, assim, um trabalho finalizado e depois começa um outro. Às vezes, as ideias voltam, as estratégias voltam, as técnicas voltam, né? E que parece um trabalho cíclico de alguma forma. Então, eu queria saber como você reuniu esses trabalhos aqui, como que eles se complementam, ou se existe uma linha que você vê aqui entre todos esses trabalhos, às vezes sendo, às vezes, técnicas diferentes, né? Ou, às vezes, ideias ou objetivos diferentes entre cada um. Eu queria te ouvir falando sobre isso. Mas a gente também vai ter nossos participantes, nossos convidados aqui falando sobre os trabalhos. Então, eu vou deixar mais os nossos convidados falar do que eu mesma. Depois, a gente vai conversar juntos e abrir para perguntas também. Então, de repente, você fala... Ou... Laura? Laura? É, acho que seria legal falar e depois eu... Você complementa e comenta. Melhor. Sim, sim. Acho que é mais interessante. Estudaram, vieram... Todo mundo estudou, gente. Bom, também eu queria agradecer muito o convite ao Sérgio, à Mariana, a Filiac e à Foda Equipe da Galeria para participar dessa conversa. Quando a Mariana me escreveu me contando, eu falei, eu vou ter que estudar, Mariana. E eu estudei. E eu fiquei muito feliz porque eu percebi um aspecto do trabalho do Sérgio que eu nunca tinha me atentado. A gente se conecta há tanto tempo, a gente é muito amigo e com os vizinhos. E foi um... Eu gostei muito de ter descoberto isso e é um pouco disso que eu vou falar. Opa, desculpa. O Filipe até fala no texto dele sobre esse aspecto, que é como é que o Sérgio, a pintura dele, faz um esforço, não enorme, mas um esforço muito afirmativo, de chamar o espaço do mundo para dentro da pintura dele. E, vendo o conjunto todo dessa exposição, você percebe que essa busca dele, esse desejo de incluir o espaço do mundo para dentro, para a estrutura do espaço histórico dele, é visível nas outras produções. Mas eu acho que nessa mais recente, isso fica mais claro, pelo menos fica mais claro para mim. O Filipe fala dessa questão do ar, o ar penetra e faz parte da composição, da Constituição como um todo da obra dele. Quando a gente pensa nas caixinhas, isso é mais nítido, porque nas caixinhas você... O Filipe fala também que você não consegue esquecer que elas são caixinhas, de onde elas vêm. Então, a superfície da pintura é muito delimitada, e o espaço que não é a pintura, que seria o espaço do mundo, é muito nítido. Então, essa fronteira é muito perceptível. Você sente que o espaço do mundo está ali. O que eu acho que acontece nessa nova produção é que, pela estrutura que constitui ela, essa superfície pintada que está atrás dos blocos de pintura, cria essa fresta, que, na verdade, essa fresta empurra, chama o espaço do mundo para dentro. E a gente percebe que a fatura da pintura vai se constituir por camadas, mas sempre um desejo, eu acho, de constituir uma pele. Então, tem uma derme, um antiderme, e aí essa pele. Essa pele que eu acho que quer fazer contato com o corpo do mundo, com o nosso corpo também. Acho que é uma coisa de uma superfície que é para fora. Se a gente pensar em outros pintores, sei lá, o Paulo Passa tem uma estrutura geométrica, de cores, de relações de cores, a questão dele é interna, está lá dentro. Ele não chama o espaço do mundo para dentro da estrutura dele. Quando ele faz um corte, uma diagonal, ele está chamando a gente lá para dentro daquela estrutura. E acho que a operação do Sérgio, toda essa estrutura vem para a frente, ela quer grudar nessa estrutura do mundo. E, quando a gente pensa naquela, na sua produção dos anos 90, que eu tenho um quadro, toda essa fatura mais matérica é como se fosse uma preparação para essa agora, sabe? Eu sinto assim como se fosse se você estivesse fazendo essa massa fotórica, se preparando. Até a rugosidade que ela tem, também tem essa ideia de criar contato com o mundo. Mas acho que a diferença aqui é como se essa fresta que está aberta para o mundo, é como se você compusesse na sua palheta esse ar do mundo. A sua mistura, as suas cores, esse espaço do mundo compõe a sua palheta. Faz parte. Então, ela é matéria também, a sua matéria. E, nos desenhos, acho que tem uma coisa que também faz parte disso, que é como se fosse lá uma matéria primeira, que compõe todas, quer dizer, que é a primeira matéria que compõe todas as estruturas. Você tem. Aqui, acho que você tem um jeito mais, como se fosse de experimento mesmo, até como se você pintasse com a mão, e você vai experimentando essa área de cor, a viscosidade dela, como ela se estica, como ela se gruda uma na outra. É como se você estivesse preparando essa derme que está dentro dessa estrutura. Então, você tem uma... Até você olha, porque você tem essa estrutura metálica lá atrás, e essas outras estruturas se apõem nela. Então, ela é feita, você sente essa espessura, acho que nesse sentido que é diferente das caixinhas, pelas caixinhas, você... o ar no mundo entra e sai. E aqui, acho que não. Aqui, ele entra e gruda na viscosidade das suas cores. Isso eu nunca tinha pensado, e eu fiquei muito feliz de poder ver isso. Acho que isso também tem muito a ver com o sujeito que você é, no sentido de que você quer que o mundo faça parte desse seu mundo. Uma coisa de contribuição, de divisão, uma experiência não só sua, no sentido de ter um mundo próprio, mas você propõe que a gente que pertence a esse mundo participe daquilo, que tenha uma soma mesmo de experiência e vida. porque eu fiquei muito focada nessa revelação do seu trabalho em profissão dele. Acho que era isso. Concordo também muito. Acho que o Bruno vai falar alguma coisa também que se relaciona com a personalidade do Sérgio. Eu sei tudo que o Bruno vai falar, que ele me contou. Ela vai perguntando, vai assondando. Primeiro, queria agradecer a galeria, a Mariana Acme, pelo convite, e pelo Sérgio também, por estar aqui com vocês. É um prazer. E, para mim, é sempre muito bom me colocar na situação de achar palavras, refletir, conseguir comunicar algo sobre o trabalho do Sérgio. porque o Sérgio é um pintor que eu acompanho o trabalho dele há um pouco mais de 20 anos e conheço ele há quase 20 anos. E o trabalho dele, eu sou pintor também, ele tem uma importância para mim, na minha formação de pintura, muito relevante, principalmente num aspecto ligado à linguagem da pintura, a uma compreensão da linguagem da pintura. Peço desculpas para vocês que vou ficar direto olhando para lá, não estou olhando para o Monteiro, preciso olhar para aquela pintura lá. Estou falando da pintura, ela é o meu ímã para eu conseguir falar sem ter que ler, para lembrar. Mas acho que esse é um ponto que quero falar sobre o aspecto da linguagem da pintura e o quanto considero o trabalho do Sérgio relevante para refletir o mundo a partir disso, a partir da linguagem da pintura. Então, esse já é o segundo ponto que quero falar, que é uma interpretação poética em relação ao trabalho do Sérgio, que, para mim, é uma chave para interpretar o mundo, alguns acontecimentos do mundo, ter uma visão que o trabalho do Sérgio, inevitavelmente, não consigo não associar também a pessoa, a figura do Sérgio, me dá como uma chave de leitura para o trabalho dele e para alguns aspectos que considero importantes no meu entendimento do mundo quando penso no trabalho do Sérgio. Em relação à linguagem da pintura, acho que, quando você olha para o trabalho do Sérgio, quando você olha para uma pintura do Sérgio, acho que ela é quase um convite a você mergulhar em um deleite afetivo. Acho que tem um aspecto material da pintura, da fisicalidade da pintura do Sérgio, que essa afetividade, esse deleite se dá por uma síntese, por uma subtração, por uma essência. Acho que o trabalho do Sérgio tem ferramentas muito essenciais que me ajudam e me ajudam a refletir sobre a pintura. Então, isso, de cara, essa essência, essa materialidade, eu colocaria, primeiro, a questão da superfície da pintura do Sérgio. E, quando estou falando dessas questões materiais, nunca estou falando do que estou vendo, mas acho que tem um modo de interpretação. Acho que a materialidade do trabalho do Sérgio tem temperamento. E é isso que vou tentar chegar no segundo ponto da interpretação. Acho que tem uma superfície que, para mim, a primeira coisa que me chama a atenção é muitas vezes a questão da pincelada foi a que sempre me chamou muito a atenção. A primeira coisa, é uma pincelada que pincela a pincelada, é uma pincelada que vai se movimentando até se assentar e encontrar o caminho dela, encontrar o lugarzinho dela, ela se assenta. Porque ela não é uma pincelada que está desenhando algo, que está formando uma imagem reconhecível, é uma pincelada que está montando um espaço. E, em algumas vezes, essa pincelada é colocada em oposição a uma superfície, como aquela mais amarronzada, bronzeada, que é uma superfície mais chapada. Às vezes, funciona meio como um espelho, às vezes, funciona um pouco como uma atmosfera, como no caso daqueles roxos ali, aqueles violetas. Você vai olhando de perto, você olha ela de perto, isoladamente, ela tem uma coisa que vai te levando um pouco para dentro. Só que aí, você olha o trabalho e lembra que tem vizinho. que a casa não é só do violeta. Tem vizinhos ali, tem gente do lado. Então, acho que tem esse aspecto da pincelada com essa superfície, além do aspecto do brilho, opacidade. O Sérgio usa tintas metálicas, peroladas, mistura isso, às vezes, com cores, no caso desses vermelhos. Enfim, tem um apelo material muito grande ligado a isso. e, com certeza, acho que aí é um aspecto fundamental também, que é a presença da cor, que é uma cor que eu acho que tem horas que busca essa relação da cor, ela busca uma harmonia total, você vê um desejo de harmonia, um desejo de você ter um deleite, um descanso, uma coisa, uma harmonia total. E eu vejo também uma procura de harmonia, uma tentativa de harmonia, também como uma intenção do trabalho do Sérgio. Tem trabalhos que eles não querem ser totalmente harmoniosos. E eu acho que ele faz isso através desses elementos, mas, principalmente, da cor e de um aspecto também que eu vou chegar, que é essa vizinhança que eu falei. Porque eu acho que o resultado da pincelada que eu estava colocando, que vai se assentando, dessa superfície hora espelhada, hora com marcas de pincel, dessa cor que busca harmonia ou totalmente, quer encontrar um lugar totalmente harmonioso, de outro é um conflito em relação a essa harmonia, esse lugar. Tudo isso, eu acho que dá também num aspecto que eu acho bem importante, que é a luz do trabalho, que eu acho que vai até, leva o trabalho do Sérgio para esses aspectos que a Laura levantou, que é, leva para a sombra, leva para o espaço, leva para o vazio, leva para uma fisicalidade mais real, um objeto no mundo e não uma superfície da pintura e tal. Que aí essa luz, eu vejo ela em três modos, tentando organizar o pensamento, que é uma luz trêmula, que eu acho que ela se dá muito quando a presença dessa pincelada é marcante, uma luz intensa, que eu acho que é quando, no caso desse vermelho ou em alguns trabalhos daquela sala menor, que é uma luz que quer ir para fora, que é uma luz que não quer ter uma interioridade. Seria, eu acho, essa terceira luz aqui, que é uma luz interiorizada, que é uma luz mais atmosférica, como se fosse mais intimista, mais para dentro. Tem essa luz intensa que eu acho que quer ir para o mundo, quer ir para fora, que esses aspectos que a Laura colocou. E essa luz trêmula que eu acho que tem a ver com o lugar onde eu quero chegar. Esse é o ponto, em relação à linguagem da pintura, onde eu acho que o Sérgio é muito exitoso. Eu acho que o Sérgio é um mestre nisso. Ele foi um mestre nisso para mim, como foi para outros artistas da minha geração, para artistas de geração um pouco mais velho que eu e um pouco mais nova que a minha. Esse aspecto, dedicação dessa generosidade física que a pintura dele tem. Foi um dos pintores que me ensinou a ver, perceber pintura e linguagem. E eu acho que essa interpretação poética, eu acho que ela está muito ligada com essa luz trêmula, mas eu acho que com essa tentativa de harmonizar, que eu acho que vai um pouco ao encontro que a Laura falou, uma tentativa de querer que você participe e tal, mas falando especificamente das pinturas, tentando ir para esse lado, essa harmonização, essa harmonia que tem e essa tentativa que vai se dando pela aproximação, pela vizinhança, por uma possível diferença, tem no ato de juntar as coisas, eu acho que é sobre uma possibilidade de convivência. Eu acho essa, para mim, a questão maior do trabalho do Sérgio, essa busca harmoniosa pela convivência, a possibilidade de uma convivência harmoniosa. E aí é que eu acho que é onde vai entrar um conflito, porque essa busca pela harmonia, por essa convivência, ela é uma busca otimista. Ela tem um entendimento que, para você ter êxito na junção dessa harmonia, na junção entre as partes, exige um ponto de tensão. E aí eu acho que tem a ver esse ponto de tensão à primeira vista, é preciso chegar lá com o essencial. Eu acho que esse essencial que eu falei no início, você não senta numa mesa de negociação falando muita coisa, entendeu? Você chega lá com o ponto, vai fazer uma diplomacia com o essencial. E eu acho que quando ele coloca essa vizinhança, bota essas diferenças juntas, querendo juntar, querendo harmonizar, ele chega com esse essencial que eu acho que tem a ver com essa linguagem otimista na pintura, que esse otimismo eu acho que é ligado a um fundo histórico do trabalho do Sérgio, que é essa sensibilidade construtivista, que é minimalista também, mas, enfim, eu acho que o ponto fundamental, historicamente, dessa sensibilidade é um ideário construtivo, construtivista russo, alemão, da Bauhaus, enfim, brasileiro, mas que tem um otimismo que, através da linguagem da arte, através da funcionalidade da arte, seria possível transformar a sociedade e o convívio entre as pessoas. Seria, através da estética ou da funcionalidade da arte, se aplicando ao urbanismo, à arquitetura, ao design, enfim, a arte teria uma função de organizar e harmonizar. Só que, obviamente, o Sérgio não é um russo, ele não é um artista de primeira geração do construtivismo, ele começa a fazer essas pinturas monocromáticas, que daí também já abria toda uma outra questão de interpretação da história do monocromo e tal. Ele começa nos anos 80, ou seja, 60, 70 anos com a vanguarda russa, esse ideário no mundo. E eu acho que vale muito a pena colocar que, antes do Sérgio começar nos anos 80 esse trabalho, o Sérgio tinha um trabalho totalmente figurativo e extrovertido. E eu acho que isso tem uma relação muito forte. Enfim, o Sérgio foi um militante político, é um militante político, ainda considero, mas foi uma pessoa que teve em cárcere, que foi privado da sua liberdade, foi um preso político e desenhou muito. Recentemente teve algumas exposições que tornaram essa produção pública, e quem acompanhou, quem viu, tem uma diferença de produção muito marcante. Tem algo que eu acho que o momento, esse trabalho extrovertido, naquele momento, é quase como uma convocação da potência, quase como uma invocação, convocação de uma situação de total desarmonia social causada por uma ditadura. e eu acho que esse trabalho que é extrovertido, de início, eu acho que essa busca ainda está nas caixinhas e nos pontaletes, mas eu acho que tende ao fracasso, essa extroversão. Eu não acho que é extrovertido, seu trabalho, eu não vejo ele como algo extrovertido, mesmo quando ele é totalmente para fora, porque eu acho que a tensão maior dele, eu acho que o ponto principal, é essa fragilidade da tentativa de uma convivência harmoniosa, da dificuldade, consciente, mas ainda buscando essa convivência harmoniosa, que eu acho que não é idealista, mas é frágil e é difícil por si só. Então, eu acho que se esse trabalho da ditadura, o primeiro trabalho do Sérgio, ele é produzido dentro de um contexto, de uma experiência de desarmonia social, e ele vem como um trabalho colorido, extrovertido, uma necessidade de convocar, dos anos 80 em diante, parece que o trabalho busca restabelecer uma harmonia. Ele busca, talvez o Sérgio, o trabalho, ele busca colocar essa vizinhança, tentar a convivência, mas eu acho que a tensão dessa convivência, a impossibilidade disso ser, de fato, um mundo ideal e tal. Acho que isso é o que me pega no trabalho do Sérgio, é o que me faz ter essa reflexão, e eu acho que ele sabe que não é possível, mas ele continua com esse ideário otimista. Mas aí eu acho que tem nesse ideário, é uma espécie de melancolia do otimismo, ou um otimismo melancólico. É, mas eu acho que tem essa tentativa de harmonia, que vem de uma questão otimista, mas consciente, acho que tem isso que eu coloquei, uma melancolia do otimismo, mas tem otimismo, acho que tem vida nesse sentido, e segue sendo uma coisa pulsante. Alô? Obrigada, Bruno. A gente vai comentar depois os seus comentários. Pode falar um pouquinho, Paulo. Boa noite. Boa noite, meu nome é Paulo. Quero agradecer aqui a Nara, o Sérgio, por me convidar aqui para vir falar sobre o seu trabalho, que é um trabalho que eu já acompanho há muito tempo. Eu não sei, eu tenho sempre uma questão do seu trabalho que é que já vem de muito tempo. Porque quando eu te conheci, eu te conheci no ateliê do Sérgio Fingerman em 1979, em 1978, acho que era por aí, que a gente fazia o ateliê de gravura. E uma vez você foi para lá e você era cheio de tiques nervoso, acho que é por causa da tortura, não sei o que era. você ficava assim. Eu perguntei para o Sérgio, o que é esse cara? Esse cara é o Sérgio Sister, e ele foi torturado, então ele teve uma história assim, difícil, e eu falei, ah, está bom, e tem um trabalho legal? Sim, tem um trabalho legal, mas aí ficou essa história. E a primeira vez que eu vi uma exposição sua foi no Paulo Figueiredo, já com, não sei se foi a, é, foi no Paulo Figueiredo, umas coisas que eram umas telas meio esticadas, ainda era meio figurativa, assim, a exposição, né? E eu acho que essa noção ali de uma coisa figurativa, passando por uma coisa abstrata, naquele momento, para mim, era um momento importante para mim, nesse sentido, assim, de que essa guerra entre figuração e abstração, ainda era um problema para mim, sei lá. e hoje eu não entendia como que um trabalho daquele que podia ser tão, assim, dito como, ah, isso aqui é um trabalho de um político, né, que tinha uma, tinha uma militância política por detrás dele, de trabalho, e o Paulo falou, mas como é que eu entendi um trabalho desse como uma militância política atrás, né? E depois vendo-se os desenhos da década de 70, eu vi que realmente ali, pronto, era um negócio de um desenho que o cara fez na prisão, então tinha todas as aquelas coisas, o Brasil, o cara com a bota, o militar com a bota, que era uma linguagem que eu entendia também, porque eu tinha feito só no quadrinho e underground, então a gente sempre tinha essas piadinhas de cartoon que a gente fazia, o cara de cartola, o outro pisando com a bota, a bota do cara do senhor feudal, aquela coisa, aquela visão antiga que eles tinham, dos anos 60, 70, e eu não sabia muito bem como que isso podia se traduzir na arte abstrata, e é engraçado, porque eu acho que não mudou o seu trabalho, tanto, quanto parece daquelas, daquelas caras com a bota, pisando e tal, não sei o que lá, eu vejo muito tudo isso aqui meio nos seus trabalhos de agora, sabe? Eu vejo, eu acho que isso aqui é político o seu trabalho, então, eu acho que é, eu acho que essa questão da arte abstrata ser uma coisa libertadora para quem vê, sabe? Uma coisa de ganhar o campo, seja ele, como a Laura falou, eu acho que esse campo, esse mundo de fora, esse mundo exterior, entrar no trabalho, o trabalho entrando no mundo exterior, ter essa troca, assim, mas tudo isso é político, sabe? Então, eu acho que eu comecei a entender melhor o seu trabalho a partir daí, e talvez o seu trabalho hoje em dia ele seja mais de esquerda ainda do que ele foi na época lá do desenho. Eu acho que depois, acho que assim, também eu tive uma, fui influenciado pelo seu trabalho também, depois, bastante, porque, por causa dessa sua matéria, também. Acho que o Bruno falou um pouco disso e acho que isso, essa sua materialidade da sua pintura tem a ver com o que a Laura falou também, porque tem a ver com o mundo de fora, porque tem a ver com essa luz que vem de fora e bate na superfície, e aí a cor que tem reflexo e a cor que não tem reflexo são duas cores diferentes que ficam na mesma cor, no mesmo monocromo. Então, tem uma luz exterior do mundo externo e tem a luz da cor mesmo. e isso para mim era a única coisa que eu tinha visto na história da arte que me lembrava disso era o Chardin. Entendeu? É, porque essa coisa, esse beludinho do Chardin, era uma coisa que eu nunca tinha visto ninguém fazer. Isso daí não é uma coisa que se faz na pintura dos anos 60, se eu pegar, pintura dos anos 60 do Bryce Mardin ou Robert Riemann um pouco mais, mas mesmo assim também não. É uma coisa muito assim, é um beludinho, pô, né? Dessa superfície assim, que não tem, não é muito da pintura americana, né? Então é mais europeu, então tem uma coisa mais, não sei se é morandiana, porque também no morandio você não vê isso, mas, sei lá, alguma coisa meio ligada a essa tradição mais europeia da arte abstrata. eu não preparei nada, então... Mas, então, em geral, eu acho que essa luminosidade que vem de fora me ajudou muito a pensar a minha pintura e o meu trabalho. Então, para mim, isso foi uma questão superimportante, essa superfície meio chargante. Eu acho que isso é só um aspecto do trabalho do Sérgio, acho que tem vários outros aspectos que vocês falaram muito bem aqui e tal, que a gente pode ficar vendo, ficar discutindo depois, mas, eu acho que, em geral, eu acho que o que me passou foi que, como esse aspecto me tocou e me favoreceu o meu trabalho, sei lá, de outros jeitos, o trabalho do Sérgio ofereceu muitos outros artistas. E isso é uma qualidade, acho que, de esquerda, sabe? Uma qualidade de alguém que está pensando do ponto de vista de uma libertação, de uma liberdade. Enfim, isso foi, para mim, muito importante. eu quero agradecer a generosidade dos, são meus amigos, estão ouvindo bem? São todos meus amigos, então, mas eu quero, estou muito contente porque são pessoas que, além de serem grandes amigos, são pessoas que acompanham o meu trabalho há muito tempo, assim, que me ajudam também a entender, porque muito do que, eu repito isso, muito do que a gente faz é por intuição. Depois é que chegam os programas, tal, dos trabalhos, tal, e muita coisa eu aprendi do meu próprio trabalho com os meus amigos, com alguns que estão aqui também, como o Beto Tassinari, outros estudiosos de arte, que ajudaram muito a compreender. Eu acho que tudo aqui faz essa história primeira que a Laura falou e o Bruno também, dessa relação com o mundo externo, a partir dos anos 80, exatamente como eu queria, eu queria alguma coisa que usar pigmentos metálicos, alguma coisa que refletisse o que estava fora, fazer alguma coisa totalmente material, o meu trabalho tem uma base totalmente material, a subjetividade é minha, não é no trabalho, não tem uma expressividade narrativa no trabalho, o meu trabalho é a materialidade, e a partir disso é que eu quero ter relações com o mundo externo. Então, a base já dos anos 80 era essa, que teve a mudança das pinturas figurativas para as pinturas abstratas, primeiro com os monocromáticos, os monocromos, que eram primeiros os negros, e os negros que eram feitos com grandes diferenciações internas através de pigmentação. Eu acho que isso aqui tem a ver com o que a Laura falou, e a base foi, a base é essa, e a luminosidade é muito importante nessa trajetória. quando eu cheguei, quando eu, esse trabalho de monocromático, em certo momento eu achei que ele tinha algo, eu queria que crescesse isso para outras outras formas de pintar. Eu acho que as caixinhas foram o meu momento, de poder juntar e acrescentar, como você falou, o ar, a sombra também, que eram coisas do mundo real que aparecessem no trabalho. Então, as caixinhas foram muito importantes para o desenvolvimento de todo o resto do trabalho até hoje. Essa pintura minha atual também vem delas, os pontaletes vêm delas, as ripinhas vêm delas. Toda pintura, a partir de então, ela ganhou essa dimensão, assim, que algo mais tinha que ser além do que está na superfície das telas. Falando da pintura atual, é bom, essa exposição, uma pergunta que a Camila fez dessa exposição, eu acho que tem um pouco introjetado em mim uma coisa da arte brasileira. A arte brasileira começou, ela era uma, até, sei lá, década de 20, por exemplo, ela não tinha exatamente uma personalidade, ela deu uma personalidade. Nós fomos um país que estão sempre voltando para trás para ver um começo, assim, e sempre a gente tem que mostrar, todos eles dizem, o movimento foi assim, assado, 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 até chegar hoje. Eu tenho a impressão que a geração atual de artistas já não tem mais muito essa questão, mas eu acho que está um pouco introjetado em mim, assim, não tenho uma coisa só psicanaliticamente analisável, é que eu também tenho essa necessidade de sempre estar no começo e o que eu estava começando, o que eu estou tão, não, e como eu cheguei aqui. E essa exposição tem um pouco disso, um pouco de mim, um pouco do Isoramas, que é o diretor artístico da galeria, que eu acho que ele e a venezuelana tem uma coisa parecida também com a coisa da gente. Ele que estimulou muito, coloca os quadrinhos da década de, na década de 80, 90, os desenhos, essa misturança que tem aqui é um pouco dessa trajetória, é um pouco de... Felizmente, eu acho que as gerações mais novas já não têm essa coisa de sempre começar e colocar todas as etapas. A minha geração, inclusive, uma parte, ainda peguei o resto disso, ela tinha que começar, antes de ser abstrata, ela tinha que começar pela figuração, pá, 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 pá. Tinha uma... uma trajetória que era uma coisa introjetada na arte brasileira, uma coisa incrível isso aqui. Eu acho que isso aqui tem um pouco, essa pouca, respondendo a sua questão, tem um pouco disso nessa exposição. O Lourenço Mami, ele fala assim, Sérgio, por que você não fez só os trabalhos atuais? Já é mais do que suficiente. Porque eu me lembro da sua exposição das caixinhas, da sua exposição e tal, essa aqui, como é que eu vou... O que eu vou dizer dessa exposição? Exposição do quê? Das pinturas assim? Ele tem razão, nesse ponto de vista. Por quê? Para quê? Nesse sentido, por isso mesmo que eu queria que você falasse, porque, normalmente, o que a gente quer ver são suas pinturas novas, mas eu acho que o Luiz quis pontuar. A gente tem ali os dois monocromos de 1990 e tem os pontaletes e tem os desenhos porque ele quis pontuar a sua trajetória justamente. Eu acho que o Luiz tem um pouco dessa cabeça, um pouco assim também de meio... museu de mim mesmo. assim, a coisa. E a... E, final de contas, a sua relação com a galeria também é longa, tem uma trajetória que as gerações novas talvez nunca tenham visto. Você fez esses desenhos aqui, por exemplo. É, eu queria mostrar um pouco... Muita gente não sabe dos pontaletes que eu fiz junto com o Bruno. Bruno, nós trabalhamos juntos? Foi assistente do Sérgio de 2006 a 2009. Então, nós trabalhamos juntos nos pontaletes, na volta, nas caixinhas, com o Bruno. Tem essas histórias. Agora, eu vou falar um pouco sobre o que disse a... Bom, o Bruno disse dos trabalhos atuais. Dessa proximidade de cada tela, essas telas todas foram todas produzidas separadamente. Então, cada uma é um corpo de cor feito de algumas... Essa, por acaso, tem uma pintura mais ou menos parecida, mas muitas são feitas com um jeito de pintar diferente. e depois elas são juntadas com essas ligações. E aí tem essa história mesmo da proximidade que vocês falaram. São duas... São cores que são... da vizinhança, desses corpos corpos de cor, que elas são juntadas por esse elemento, por esse elemento que é um elemento exterior, fora, ele está lá atrás. E tem uma coisa que é acrescentada, que eu deixo, que é justamente para não deixar a harmonia ser uma harmonia, tem uma coisa harmônica, de fato, porque eu tenho uma... eu tenho uma... venho dessa tradição de pintura europeia mesmo, de ser mais tonal, e tem, o Morandi é muito forte nisso. e eu tenho nesses trabalhos aqui, vocês vão perceber na lateralidade deles, que tem o que o Escovino falou, que é uma espécie de sujeira, que é o que eu deixo do resto das pinturas que vão ser deixadas. E esse elemento justamente para fazer uma dissonância, para tirar um pouco dessa... excesso de harmonia, para dar uma desviada dessa... desse excesso. Inclusive, é assim, quando entra algumas coisas, entram, tem um pouco do sistema. Eu falei para a Camila, eu uso muito o sistema das caixinhas, uso muito o sistema de cores do Albers, do Joseph Albers, que é um... ficou muito conhecido pela homenagem ao quadrado. E ele tem um sistema em que ele tem um contraste, ele é compensado por áreas maiores de relações tonais. Então, você vê uma relação ao quadrado, de repente, é um amarelo que contrasta com duas outras cores, sei lá, terra, não sei o quê, ou verde, mas as áreas de duas cores com muita proximidade tonal é uma área maior. No contraste, esta... reduz esse contraste pela área maior dada aos tonais e mantém o equilíbrio do trabalho. Eu uso esse sistema, as caixinhas principalmente tem esse sistema. Eu preciso disso, inclusive, para poder dar essa circularidade que a Laura falou para poder dar o ar. Mas é basicamente isso. E tem essa coisa, se você falar, o que ele falou, que o Paulo fala dessas relações políticas, é uma relação política, para mim, é muito clara, porque estou juntando coisas muito diferentes, estou juntando cores diferentes, corpos diferentes e isso é uma base do meu trabalho. Se existe uma coisa que é harmônica, é essa vontade não só de fazer refletir o mundo externo, mas fazer com que essas coisas possam ter uma convivência. E é o que está cada vez mais difícil hoje em dia. Mas, infelizmente, esse otimismo já não é um... Realmente, eu sou uma pessoa, eu fui uma pessoa muito otimista, já não sei se eu sou tanto hoje em dia, mas... É, pintura, ainda bem que a pintura vai além da vontade da gente, das coisas da gente. Mas, é, é o principal. Então, eu acho que politicamente é isso. que o Felipe falou, não é? Você acha que... Você acha que... ela não tanto para permitir que a gente perceba esse corpo dessa cadeia, essa pele, como ela é feita, como ela... Porque eu acho que isso também, o fato de ser surgindo essa lateral, convoca, chama o espaço para dentro. Se ela fosse arrumadinha, a relação de contraste entre elas, teria... Como ela tem esse branco, se confunde com a parede, e aí ela... Parece que o ar entra aí dentro e ajuda a borrar. É isso aí. É o que o... Acho que o Felipe falou no texto dele. É exatamente isso. Agora, o Felipe fala no texto uma coisa que eu não concordo com o Felipe. Ele fala que é a alegoria da fresta. Porque, para mim, não tem alegoria. Para mim, a fresta aqui, ela é real, é fresta. É real e completa. Não tem alegoria nenhuma. Não tem alegoria nenhuma. É mais sobre materialidade real do que sobre alegoria. Até por uma função ótica mesmo. Tem ali uma... O Felipe fala uma coisa que eu acho interessante também, que é que a pintura foge do que se espera de um monocromo. A gente espera uma planaridade na pintura que o Sérgio não oferece. Não é plano. Então, como tem essa... A gente vê as camadas também. A gente vê a pincelada, ele... É como se fosse uma visão ativa mesmo. Quando é plano, é um plano... Essa faixinha que está fora é um plano, mas é um plano que se contrapõe justamente para tirar essa tranquilidade da pintura. porque não são apenas dois monocromos, são monocromos, pincelados. Lá fora tem um que eu até disse para você que é uma pincelada meio heróica, de repente. É sem vergonhamente heróica. porque ela não... Eu sei que estou fazendo isso meio que cinicamente, para dizer a verdade, mas... Mas é uma oposição. desculpa que eu fiz uma pintura artística. Eu não acho pintura artística. Eu acho que precisa ter minha visão de pintura. Para mim, é muito real. Está no mundo. Ela tem esse aspecto, as pessoas. Eu acho ela muito concreta, ela é muito romântica. Isso é muito óbvio nos desenhos, lógico, porque o papel já é a materialidade e tem a gordura da tinta, do óleo. O papel é amassado. Ele é amassado. E as caixinhas, óbvio, também. Mas a gente vê isso em todas as pinturas. A materialidade é uma questão, né? É, eu acho que... Só uma coisa. Eu acho que isso da realidade que a Laura levantou dos trabalhos, que é uma coisa que se apresenta, eu acho que essa relação entre o que se apresenta, que seja essa pincelada, que a gente estava... O Paulo colocou a veludada, né? E estava falando pô, não conheço muito isso numa pintura de monocromo que o Scovino levantou no texto, né? E que acho que tem o que eu estava dizendo que é uma coisa que eu vejo com uma certa afetividade, sabe? Sempre quando eu vejo essas pinturas, eu fico querendo ver de perto, sabe? Aí eu olho, dá essa luz. É uma coisa assim que dá vontade de conviver, sabe? Eu acho que isso tem esse apelo sensível que eu acho que ele é um objeto, mas ele é um objeto que a partir das coisas que estão nele, você consegue criar interpretações de visão sobre as coisas, né? Até que a gente está falando sobre convivência, relações, uma tentativa de aproximar, de conviver, né? Eu fico até vendo... Acho engraçado que o Paulo fala assim, essas pinturas são até mais de esquerda, né? Mas, sei lá, eu até falaria assim, sei lá, são muito democráticas no sentido de, de fato, estarem querendo colocar... Só que eu acho que elas são muito democráticas nesse sentido, só que eu acho que as diferenças entre elas não são tão grandes. Se você pensar o mundo que a gente vive hoje em termos de radicalidade e de convivência, que eu acho que quando você começa a fazer essas pinturas, talvez tenha um otimismo de uma convivência mais harmoniosa. E eu acho que você foi... Mas eu acho que não é uma vontade tua como pessoa, mas acho que foi uma vontade social, foi uma vontade da sociedade brasileira como um todo, até agora há pouco, há menos de 20 anos atrás, acho que tinha uma coisa assim... Depois a gente vai falar que não, mas estava aí, tem uma diferença muito grande, aí vai falar de radicalismo, polarização, essas coisas assim. Mas é que eu acho que, de fato, por isso que eu acho que tem uma coisa de um otimismo melancólico, porque me parece que o mundo de hoje, quando eu olho suas pinturas e vejo o seu esforço de estar junto, me parece mesmo assim, sabe, que, puta, esse mundo não te merece, sabe? Sabe, porque tem alguma coisa inadequada, entendeu? Ou a sua pintura ou o mundo. Eu acho que o mundo está mais inadequado que a sua pintura e a sua pintura talvez seja inadequada para esse mundo. Entende? Eu acho que tem um mundo com diferenças... Nesse sentido, eu vejo mais democrático, acho que vejo afetível, acho que tem uma coisa generosa, diplomática, pacificadora, sabe, nessa sua tentativa. Mas, quando eu falo que ela fracassa, é porque o trabalho se coloca nessa posição de tensionar isso, sabe? Ela não é deliberada, não é uma harmonia deliberada. Eu queria saber se alguém quer participar, se tem algum comentário, alguém que está no público que quer falar alguma coisa, se concorda com quem a gente falou, se a gente está... Ou se alguém tem algo para acrescentar, a gente pode abrir o microfone. que é um ponto de vista legal de falar do trabalho, o uso dessas laterais da tela e tudo mais. você vê a relação entre essas faixas desenhadas e as das pinturas? Olha, eu acho que tem aqui, nesses dois meus papéis aqui, visto depois, ainda não, realmente, ainda não digeri todos esses trabalhos, mas esqueci. mas eu acho que é mais um... eu acho que mais em posição de um limite aí nesses... nesses dois do que para mim. Eu acho que aí tem uma conversa entre limite e expansão, né? Entre... Eu acho que tem muito aqui com esses... esses desenhos. O desenho que está lá atrás, que eu chamo de desenho porque é papel, na verdade são pinturas, como essas também. Lá tem uma coisa meio... meio... meio doidona, assim, que é muito bom das coisas, assim. Nesses aqui, eu acho que tinha muito isso de... de... ver até onde você podia com esses materiais. Eu gosto muito do óleo no papel porque o óleo se expande independente da vontade da gente. Então... Então, eles vão saindo, um sai desses limites, depois tem o papel que é... tem essa coisa amassada, né? O papel... Esse papel aqui é um papel japonês muito fino e ele é muito resistente. E... Agora, o que eu gosto com esses papéis é que eles vão conversando com a gente de forma com resistência. O que não acontece muito com as telas, né? As telas, quem... Você é que impõe, assim, a força mudança e as mudanças em cima dela, ela resiste muito pouco. O papel, ele é muito resistente, ele realmente não deixa você fazer o que você quer. Esse tipo de papel, principalmente, isso que eu uso. Ele não deixa você fazer o que você quer com ele. Então, ele tem muita... Eu penso muito nessa coisa de resistência e de contenção com eles. É uma briga grande com os papéis. Romano, não é fácil. Não sei se eu respondi o que você quer dizer, mas... Não, mas está ótimo. Hã? Está ótimo. Eu também tenho uma pergunta, Sérgio. Mas, antes, um comentário sobre essa dimensão política que se falou aqui. o que surpreende um pouco em uma exposição como essa é a dimensão política. E, sabendo dos seus desenhos na prisão, que recentemente foram mostrados com sucesso enorme, a luz da depuração absurda que as suas pinturas atuais têm. Mas, também, vendo as pinturas atuais sob a luz daqueles desenhos lá, uma coisa que naqueles desenhos tem é que muita coisa acontece naqueles desenhos. Tem um monte de coisa para ver. E, aqui, aparentemente não acontece muita coisa. Só que acontece. É uma coisa de visitar o seu ateliê, você vê as pinturas e cada tela, cada superfície está mais ou menos de um jeito. Então, tem muitos humores. Você falou de uma mais heróica, alguma outra mais tímida, uma mais nervosa, uma mais assim, assada. O que dá essa dimensão afetiva, democrática também. Então, isso é interessante de pensar quantas coisas acontecem em telas que, aparentemente, acontecem pouco. mas uma coisa que eu fiquei curioso é o seguinte, eu ia perguntar se você faz separado, depois junta. Você já falou. Mas aí, não tem algum momento onde você já sabe que aquelas três cores vão ficar juntas e você... Tem até roubadinhas. Ah, lógico. Tem até as roubadinhas, porque você junta e você vê que está faltando ter um... Tem que fazer uma correção da cor e tal para aquilo caber melhor. Isso eu faço. Faço muito. É a parte, digamos assim, intelectual da pintura. Porque, até então, ela vai... É uma coisa muito... Enfim, a pintura tem muito de... A fatura é manual. tem esse... Essa chapa vem depois. Você fica com uma chapa de uma cor? Mais ou menos. A chapa, quando junta, meio que perde a cor, assim, e perde o material também. Você vê que o material dessas... Todas essas chapas são de alumínio. Porque, no começo, eu usava madeira, mas a madeira é muito pouco resistente. o alumínio é melhor, assim. E o alumínio dá muita... Dá muita possibilidade de ser... Às vezes, tem alguns que eu cubro com tela, depende da tinta. Às vezes, algumas são diretamente pintadas com... com... com tinta metálica, né? Então, tem alguma... Já tem alguma tela, umas duas... Menores, tem uma branquinha, que, em vez de alumínio, eu usei cobre, direto, assim, uma chapa de cobre. Bom, a gente conhece o Sérgio há muito tempo, a gente acompanha o trabalho, o ateliê, só essa exposição aqui, eu já vi três vezes. Então, é muito próximo, nem saberia quando eu vim aqui. Daí, eu estou aqui sentado, ouvindo, achei ótimo os comentários todos aí, mas estou vendo a exposição aqui de um jeito meio diletante, agora, meio... já vi tudo, né? E o... me deu a ideia que me deu o seguinte, o elemento novo é a chapa que juntam as coisas, está certo? É a primeira exposição, a segunda exposição que se faz isso. e eu fico e eu fiquei vendo aqui o... Então, isso aí eu acho que é uma... Esse que é o elemento novo que merece ser discutido. E daí eu estava vendo assim, de uma maneira meio diletante, meio solta, e, sobretudo, naquele trabalho que está atrás do Sérgio, que eu acho que é o que eu gosto mais da exposição, essas linhas verticais, elas lembram muito as linhas do Barrett-Newman, né? Aquelas linhas que de... Vem uma... Não, peraí, calma. Vem uma superfície, tem uma linha... É incrível isso, porque, certamente, você não está pensando no Barrett-Newman, né? Barrett-Newman. As faixas verticais, as separações, as linhas verticais. E daí, no Barrett-Newman, essa linha é separação de superfícies. É separação, né? Vai até aqui, para, é um campo pequeno, porque são verticais, né? Alguém falou que... Você pega um trabalho do Barrett-Newman, quem tem medo, o vermelho, o amarelo, tem dois por seis, é totalmente horizontal, né? Mas a composição, não sei quem foi que falou, se foi o Grimberg, ou o Rosenberg, a composição é vertical, né? tem essas linhas verticais é que separam os campos de cor. E o que eu achei interessante, assim, é só uma... É que aqui não é bem separação, né? Essas linhas, as verticais, sobretudo, elas são mediação, né? Ao invés de ser separação. Elas são mediação. você pega aquele... O que é possível fazer entre aquele laranja e aquele magenta? Daí tem o amarelo, o limão. Não sei, tem uma ideia de mediação, né? Enfim, eu estou chamando atenção, não tem... Eu estou chamando atenção para o fato novo que tem na pintura, que é isso que não foi... Eu acho que é uma coisa... Não, você tem razão total. Eu acho que é isso que eles dizem que isso não é exatamente tonal também. É. Isso não é exatamente... Você já falou de sua pintura tonal, não é exatamente. É, exatamente. Isso tira a tonalidade. O tonalismo. Mas você tem razão. Inclusive, tem dois artistas que tem muito a ver com o que eu estou... Desde as caixinhas também, que é o... que é o Barnett Newman e o Bryce Marden. O Bryce Marden é outro artista que eu penso muito. Aliás, quando eu fiz as caixinhas, eu estava pensando... Eu tinha acabado de ver uma exposição do Bryce Marden. Na verdade, não era uma exposição, os trabalhos do Bryce Marden. E eu perguntei por que ele não foi para o espaço? Por que ele não espacializou isso aí? Isso é uma pergunta que eu fazia, porque eu artista extremamente... Mas para quê? Espacializar, se a pintura já tem espaço, também é um pouco isso. É, mas tem, mas depois ele foi fazer as... Ele fez as... Ele saiu daquela questão e aquilo me mobilizou muito. Mas ele foi para o espaço agora. Ele foi para o espaço depois. Foi depois com os mármores. Não, ele teve os mármores. Agora que ele morreu, ele foi para o espaço. Mas o Bryce Marden, ele tem um trabalho que se parece muito com o... Se parece muito com o Iris de Castro, que é outro artista que foi muito importante para mim. Ele também fez isso. Mas eles faziam realmente... não o Iris de Castro, mas o Bryce Marden fazia isso para separar os campos de pintura. Acho que isso que o Fábio colocou é interessante, porque tem uma tradição, uma pintura contemporânea, que é onde você juntar, colocar uma coisa ao lado da outra envolve uma tensão pela separação. Como você colocou agora essa questão. Me lembro também do Sean Scully que bota uma pintura dentro da pintura. Enfim, acho que tem uma tentativa de tensionar esse campo da pintura. e achei legal isso que foi... Eu tinha pensado justamente se tem de juntar, acho que um elemento de juntar, porque você prega essas chapas atrás e junta. Então, é como se fosse um elo, não é separar, não é separação. A ação real é de juntar. Eu acho que a palavra que o Fábio usou é superinteressante, mediação, porque o gesto justamente não é de separar nem de cortar, é de unir diferentes e vai de encontro com o que a gente estava falando sobre o que a gente acha do Sérgio, como um pensador da visualidade, um artista como a gente conhece, que é justamente essa questão política de mediar, de juntar os diferentes. Então, achei muito bem encontrada essa palavra. que faz muito sentido aqui para essas pinturas novas e o gesto mesmo de combinar, de mediar, mais do que de unir, mediar, acho que é uma boa palavra mesmo. Bom, se ninguém mais tem algum comentário, aí a gente vai finalizar que a gente já está chegando na uma hora de conversa. Sim, claro. Pode falar. Bom, é uma pergunta que eu sempre quis fazer, acho, desde a primeira vez que eu vi o trabalho. O Paulo falou um pouco dessa coisa veludada. Para mim, é a questão do opaco na sua pintura. Eu tenho muita curiosidade de saber como você faz essa pintura tão opaca que ela não reflete a luz. acho que tem até a ver com a diferença da cor no trabalho. Enfim, é uma pergunta bem técnica, mas eu sempre tenho curiosidade de saber. Não, você tem razão. Eu uso muito essa... Boa parte dos trabalhos, a tinta, tem a mediação da cera de abelha, da cera de abelha e dessa opacidade. É o efeito Chardin, não é? Exatamente. O Bryce Marden eu uso muito nas pinturas dele. Vários artistas, amigos brasileiros, usam também essa... O Fábio também usa bastante a cera. Mas é tinta óleo misturado com cera? É, a cera dessa opacidade. O óleo, basicamente, é mais brilhante. Eu comecei a botar uma mica também. Uso ainda. Você já usa mica? Uso ainda. Porque eu uso também pigmentos metálicos, que dão luminosidade. Aluminos tem essa opacidade, mas o que dá essa vivacidade, são esses pigmentos. Tem muito pigmento metálico, especialmente mica. Eu uso muito alumínio também, alumínio industrial. Tem uma cozinha complexa lá no ateliê. Tem que ir lá ver. bem... Aqui é alumínio. Misturado com... Misturado com tinta regular. Da nossa nova marca, que aproveito para fazer o comercial aqui da... que é o exiceiro de ouro. Mas a têmpera você parou de usar. A têmpera também é opaca, não é? Ela tem essa... Você chegou a usar têmpera ou não? Não, usei têmpera acrílica, usei um pouco. Lá atrás usei um pouco de têmpera acrílica, que na verdade mistura. Misturar pigmento com... Não, não é. Essa é a têmpera acrílica, é com o mate, o... É uma espécie de... Porina? Não, é base acrílica mesmo. Mais alguém? Bom, então, eu vou agradecer. Muito obrigada pela escuta. Obrigada pelos nossos convidados. Eu que agradeço. Eu que quero agradecer. Obrigada. Boa noite. Boa noite.